Tá legal, tá legal! Tira o pé do chão! Levanta as mãozinhas! Quero ver, quero ver! Só tá dando dez! Sai do chão! Uou, tá lindo! Em Budazate só tá dando o azulzinho, tá lindo! Uou, tá lindo! Em Budazate só dá dez e o azulzinho, dá-lhe, dá-lhe o guinho! Dali, dali o guinho! Dali, dali o guinho! Viver! Dali, dali o guinho! Dali, dali o guinho! Vamos embora! Uou, tá lindo! Em Budazate só tá dando o azulzinho, tá lindo! Uou, tá lindo! Em Budazate só dá dez e o azulzinho, dá-lhe, dá-lhe o guinho! Dali, dali dez! Dali, dali o guinho! Tira o pé, tira o pé! Dali, dali o guinho! Dali, dali dez! Dali, dali o guinho! Dali, dali dez! Tira, 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 tira o pé do chão aí! Quero ver as mozinhas, quero ver as mozinhas! Só tá dando o azulzinho aqui! Vambora! Dali, dali o guinho! Dali, dali dez! Dali, dali o guinho! Dali, dali dez! Dali, dali o guinho! Dali, dali o guinho! Vê, vê! Tá lindo, tá lindinho com o Hugo Prado Prefeito e Doutora Beth Vice! É dez! Hugo Prado e Doutora Beth! É dez! E continua o trabalho com o apoio de Ney Santos! Bem-vinda em Budazate! Lugar de gente guerreira, terra de muito valor! Aqui não tem brincadeira, aqui a gente faz história! Não tem moleza não! Hugo Prado e Doutora Beth! Pra vencer a seleção! Bem-vinda em Budazate! Cidade encantadora! Nosso grupo é dez! E a gente faz história! Hugo Prado e a certeza! Trabalhar é nossa lei! Em Budazate! Lugar de liderança! Com eles eu já sei! Hugo Prado e Doutora Beth! Agora é hora de vencer! Com nosso time é só vitória! Eles tão juntos com a Ney Santos! Agora apoio firme e importante! Esse sim já fez história! Hugo Prado e Doutora Beth! Agora é hora de vencer! Nosso time tem história! Eles tão juntos com a Ney Santos! Agora apoio firme e importante! Esse sim já fez história! O dez! E a certeza que o Bu continua avançando! Nesses eu confio! Hugo Prado e Doutora Beth! Bem-vinda em Budazate! Lugar de gente guerreira, terra de muito valor! Aqui não tem brincadeira, aqui a gente faz história! Não tem moleza não! Hugo Prado e Doutora Beth! Pra vencer a seleção! Bem-vinda em Budazate! Cidade encantadora! Nosso grupo é dez! E a gente faz história! Hugo Prado! E a certeza! Trabalhar é nossa lei! Em Buda e Lugar de liderança! Com eles eu já sei! Hugo Prado e Doutora Beth! Agora é hora de vencer! Com nosso time é só vitória! Eles tão juntos com a Ney Santos! Agora apoio firme e importante! Esse sim já fez história! Hugo Prado e Doutora Beth! Agora é hora de vencer! Nosso time tem história! Eles tão juntos com a Ney Santos! Agora apoio firme e importante! Esse sim já fez história! O trabalho não pode parar! Com o carisma de Hugo Prado! A força de Doutora Beth! E o apoio de Ney Santos! É dez! É dez! E o apoio de Ney Santos!